E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Tamo com o quadragésimo episódio do Detonado 11.0 de Dark Souls 2, School of the First Team. Tô jogando no PS4, fazendo 100% de tudo que há nesta bela e linda obra de arte. O personagem da vez é o Guguinha Maluco, praeiro de Mongaguá. Tamo no nível 188 com ele. E no último episódio, acabamos de fazer a primeira parte da DLC Crown of the Ivory King, Coroa do Rei Afundado. Foi a primeira lançada do jogo e paramos na segunda fogueira desta DLC que é a Torre de Orações. Muita gente passa batido por essa fogueira a primeira vez que joga porque ela é meio difícil de ser encontrada e liberada. Então, logo de início, eu já vou fazer uma coisa, que é pegar a massa do santuário. Eu lembrei que ela está ali, ó. Bem ali na frente, tão vendo? Eu tentei acessá-la pelo lugar errado. Vou dar uma batidinha nesse mecanismo, fazer baixar esse esqueminha, fazer baixar a plataforma e embaixo já avisto um item. Esse item é fácil de pegar. Pedra de escuridão noturna. Depois que pegou o item, usa a pena de estente. Nunca mais osso de regresso. Osso de regresso é passado para a Guga. Nosso praeiro de Mongaguá nunca mais vai usar o osso de regresso porque pena de estente, como a gente já sabe, supri muito bem essa necessidade de voltar da fogueira e é infinita. É bem melhor. Mais uma vez, dá para enxergar alguma coisa ali. Tem um item lá no corpo da plataforma. Primeiro eu peguei o item lá de baixão. Agora tem um item que está na altura média. Então eu vou pular daqui mesmo. Continue andando, é a mensagem. Eu vou é pular. Aqui de boinha, a primeira vez na vida que eu pego o anel de quartz de raio mais 3 desta forma. Tá pego. Tá certo. É o melhor anel para te proteger de danos elétricos que existe. Então se você pegar alguém aí que só fica atacando milagre, mete esse anel que aí você vai ganhar a peleja. Quase toda certeza. Agora eu vou voltar de novo. Caindo. Vertiginosamente. Usando as joinhas de vida. Olha você aí, hein. Olha você aí. Meu golpe fraco não chegou a tirar o equilíbrio dele. Isso é um mau sinal. Aqui fora tem uma raiz ressecada. Por que o cara morreu? Ele se jogou. Que maluquinho, não? Eita, que arma que eu estava procurando. Massa do santuário. Essa arma é ótima. Como todas as outras que nós pegamos nessa DLC. Ela tem... Eita, vieram dois aqui para me matar. Ela tem envenenamento nela mesma. Ela é muito boa por causa disso. É um martelão de força que envenena. É igual esse que eles estão usando. Vou até dar uma olhada. Por que não? Olha, já vem com 307 de dano físico. Parrudo demais. Precisa de 35 de força, 6 de destreza. Escala B em força. Isso deve aumentar com certeza. E o envenenamento já vem em 59. Massa do santuário. Muito show. Essa arma. Muito boa. Sério mesmo. Ó, aqui já está tudo pego. Ó, nem tem necessidade de eu subir de novo lá. Pois é só vir por aqui. Que vai dar no mesmo lado. Vai dar no mesmo lugar. Mais algo em cima. Nada. Só tenho que ir para frente. Ó, vamos prestar atenção na arquitetura. Esse é o santuário. Entrando no santuário, depois eu vou pegar uma chave que faz eu subir por ele. Depois passar por essa ponte e abrir um atalho para cá. Tem um elevadorzinho. Por enquanto está desativado. Daqui a pouco a gente ativa. Móida enferrujada. E uma cena épica. É o dragão adormecido. Destruindo tudo. Pelo menos ele já dá uma destruidinha na ponte. Nos mobs que estão na ponte. Os soldados do santuário. Concentração de almas. Essa source. É uma das melhores para tirar PVP. Pega muita gente desprevenida. Porque ela tem um tempo estranho. E uma área de dano também esquisita. O pessoal não é muito acostumado a tomar esse tipo de ataque. Da concentração de almas. Muito interessante. Aqui que está trancado. Precisa da chave do santuário. Ainda não tenho. Agora sim. Eu começo a usar o arco mais... Precisamente. Vou ter que dar três tiros. No botãozinho do chão. Lá da frente. Para que a porta se abra para mim. Aqui tem uma alma de grande herói. Amuleto de dragão. Vou dar outro tiro lá com forte emoção. E tentar acertar a bruxa. Será que dá? E não é que dá. Mas não está sugando nada. Ah, não seja por isso. Vou colocar o arco longo que eu peguei no último episódio. Vamos ver se dá muita diferença. Mais para o lado. Eita. Pegando na parede. Aí, dá uma diferença. Essa parede aí está demais, não? Quero matar esse bicho. Só tiro no braço. O bruxinha lá de baixo já foi para o saco. Eu tenho que acertar mais uma vez. O botão. Para a bola maior. Coincidir com a porta de baixo. Aí sim me dá passagem. Aqui nessa saleta. Existem dois fantasmas. Aí que se mostra a mecânica dos fantasmas. Que ele tem praticamente um HP semi-infinito. Ele é semi-mortal. Quando está na forma de fantasma. Para fazer ele ficar na forma humana. Viva. Normal. Eu tenho que. Atacar. O seu respectivo corpo. Que está perto das tumbas. Emanando. Uma fumacinha vermelha. Ó. Um para cada um. Aí os dois se transformam. Em soldados normais. E eu posso. Ir lá neles. Vou até dar uma bufada na arma. Porque aqui o negócio é meio perigoso. Aqui o negócio é meio tenso. Vou bem devagarinho. Para dar o backstack. Quase 1500. Linda. Chegar pelas costas do outro. Sem fazer barulho. E maravilhoso. Nem ferrando que os fantasmas. Iam morrer tão fácil assim. Tem 10 vezes mais HP. Flecha grande destrutiva. Ponte de recompensas nos baúzinhos. Essa sala é muito recompensadora. Elmo de Catarina. A primeira parte da armadura do Cavaleiro de Catarina. O mais conhecido como Cabeça de Cebola. Já ganhamos a cebola. Que é a parte da cabeça. Recipiente de alma. Cada parte da armadura de cebola vai estar em uma DLC. A primeira já foi pega. Que é o Elmo. Pálsamo do Crescimento Tardia. Em uma das DLCs tem duas partes. Para formar a área inteira. Placa de Titanita. Boa. Então continuamos. Continuemos para frente. Vamos já castigando o soldadinho de chumbo. E eu apertei o botão errado de novo. Os golpes fracos eles não tiram o equilíbrio deles. Tenho que usar o golpe forte mesmo. Morra. Aliás eu estava vendo. O martelo não está sendo muito bom quanto eu imaginei nessa área. Eu vou trocar. Vou voltar com a espada negra da cripta. Tirar a coroa. Que eu não preciso. Vamos com o cabelo de Guguinha. O cabelo do Gugu é mais forte que essa coroa. E você aí sentadão. A espada é bem mais ágil. Além de que derruba todo mundo. Olha aí. Eita que maravilha. Esse baú é sempre uma armadilha. Aí você se cada três. Outro segredo. É o botãozinho no teto. Que se você não prestar atenção passa batido. E a grande recompensa. Titanita cintilante 5. E o aspecto de ficar de dragão. Com essas titanitas com certeza eu vou investir em alguma arma nova. Para variar ainda mais nosso cardápio armamentício. Tem alguma coisa pra cá. Tem alguma coisa pra cá. Como apertar esse botãozinho. Apertou o botão. Abriu essa porta. Bom. Dá até pra eu fazer um teste. Eu venho aqui. Mato esse cara. E lá embaixo. Bem lá embaixo vai ter uma porta fechada. Eu vou passar. Não com muita pressa. Pra poder mostrar essa porta fechada aí. Nossa. Os espinhos não pegaram o cara. E o cachorro começou a latir. Que o esquema é o seguinte. Eu atraí. Soldado. Fazer que ele caia nos espinhas. Aê. Deu pra matar. Alma de herói. Pra cá. E fijo humana. E dois bauzinhos. Três pedras elétricas. Três pedras sangrentas. Tem como farmar essas pedras. Se você quiser aqui. Titanita cintilante. Três. Três aspetrofases de dragão. E mais uma porta fechada. Aí que tá o grande segredo. Essa porta fechada. Abre-se atirando no outro botão. Cuidado pra não pisar no botão. Senão as espinhas vêm na sua cara. E a recompensa está aqui. Uma espada que se transforma num açoite. Espada enigmática de pedra. Ela é toda coloridinha. E no golpe forte dela. Ela meio que... É... Se transforma num chicote. Até colocar porque... É legal pra caramba essa espada. Pega muita gente desprevenida. Ela é toda colorida. Olha aí. Ela é ligada por uma cordinha. Toda fragmentada. Lindy bela. A escala dela é com o que? É bem mais de destriza. A escala é sem destriza. Pronto. Eu gosto da espada. Mas nunca usei. Mas é bonita. É uma build bem específica dela. Quase nada de força. Ou já vou passar por aqui. Que é melhor. Vamos acertar um povo. Logo daqui de cima. As aranhas. Que na verdade são... Formigas. Ficou um mirar em outra. E outra aqui. Mas não consegue acertar. Então eu vou ter que cair no pão de ataque. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha que maravilha. Boa. Não confie nessas formigas. Porque elas podem quebrar seu equipamento. Olha. Estão vindo muitas juntos já. Eu vou só na estratégia. Para de soltar ácido. Bálsamo de fruta dourada. Aqui no corpo. Crescimento tardio. Que aumenta a força. Só dá uma olhada nesse... Bálsamo de fruta dourada. Ele aumenta a fé. Temporariamente. Está tudo pego. Faca de arremessão envenenada. 20. E o grande Q da questão. Está no anel deste baú. Que é o anel de Flynn. Esse anel é o seguinte. Quanto mais leve tiver o seu equipeload. Sua armadura. Mas o seu ataque vai aumentar. Com esse anel de Flynn. Vem quase no final. Reduzir o peso de equipamento. Aumenta o ataque físico. Aí tem no Dark Souls 3 também. Esse anel é muito bom. Bem no começo do jogo. Já pega esse anel. Mais uma... Aqui é mais um atalho. Eu vou cair de novo por aqui. Agora sim eu vou para frente. Logo de primeira. Eu vou tentar matar a bruxa. Porque ela atrapalha para caramba. Morra a bruxa. Aí. Primeiro estágio concluído. E agora. Eu vim correndo por aqui. Não ligo muito para o fantasminha. E já sumo pela escada. Perfeito. Agora que vem a parte importante. Que é atirar no botão do teto. Assim os espinhos todos desaparecem. E já dá para deixar aberto. Passagem para pegar a magia. Não vai dar para deixar aberto agora. Bom. Só para garantir minha sobrevivência. Deixa eu vir para baixo. Atirar aqui. Sai da frente. Contra as mirinhas. Bater nesse esquema da parede. Está tudo aberto já. Abriu ali. Esse botão da parede. O que eu tirei com a flecha. Abriu essa porta. Já me garantindo. A sobrevivência. E uma arma nova para a gente. Besta do santuário. Com certeza eu vou trocar. O meu arco por essas bestas. Que são ótimas. Olha lá. Tem escala. Unicamente com o poder dark. Escala C com dark. Já vai aumentar o ataque para 169. Eu tenho duas opções. Ou essa besta do santuário. Ou a besta repetidora do santuário. Que é como se fosse a Aveline. Só que dark. E o melhor dessa besta. É que ela tem um golpe especial. Solta um orb negro. Com L2. Que coisa linda não. É uma coisa maravilhosa. Colocar outra flecha. Bom. Por enquanto eu vou ficar ainda com. O arco. Arco longo mais 7. Dar uma leve descansada. Agora eu posso ir para frente. Voltar por aqui. Matar a bruxa. Não é que ela resistiu. Quando matar a bruxa. Sai de perto. Porque ela solta o envenenamento. Que violentona. Que ela é. Bom. Aqui nós temos. Os. Cavaleiros. Soldados que estão. Em forma de fantasma. Então eu vou ter que. Explodir os corpos. Deles. Que são respectivos. Do. Do fantasma. Então é isso que eu vou fazer agora. Estão todos aqui. Sempre que tiver um corpinho. Eu rolo em cima dele. Sem me preocupar. Mais um. Mais um. Pronto. Tomei você. Tem muita gente me seguindo. Deu pra sobreviver Incrivelmente, eu achei que ia morrer Isso é um Mimic? Não Um baú normalzinho Talisma de Lloyd Outro botão Que abre mais um atalho Pra cá eu vou Antes das formigas e da espada Enigmática de pedra Realmente, a arquitetura O level design é perfeito É lindo E olha o pessoal lá na frente E tá atirando no nada? Tá desesperado? Opa! Descobri onde eu tô Olha isso, tomei um headshot Vou matando por um de longe mesmo Tá certo Só tá faltando um agora Pra cima Tome Chave do santuário eterno Essa que vai abrir a porta Porta especial lá do começo Já pega agora, é rapidinho É uma do cavaleiro do santuário E Tem mais algumas coisas importantes pra pegar Dá aquela explorada nervosa Anel corta sangue baisão Melhor pra proteger De sangramento Olha quem tá vindo ali embaixo Besta repetente do santuário Pronto Essa que eu vou upar Essa é a próxima Que sorte que dropou dele Estranita cintilante Cadê você, besta? Eu quero você É tipo a Averin Só que Dark E com aquele golpe forte lá Que eu falei Ó, colocando em duas mãos E apertando O L2 Faz isso aí Isso é uma apelação No PVP Que vocês não tem ideia Quando tá com lag Violenta E você usa isso aí Sai de perto Ninguém aguenta Essa apelação não Atirando Mais uma vez Ali dentro No botão Só dá pra atirar No botão A segunda vez Debaixo Da onde eu tava Pedra do dragão Mais uma chave E mais uma vez Eu atiro no botão Tá certo E o milagre De negação É o milagre Que mudou a vida De muita gente Por quê? Quando você tá Com o efeito Desse milagre Você simplesmente Não morre Você toma o último Golpe pra morrer Aí Entra em ação O milagre E não deixa você morrer Deixa com o HP Zerado Mas você continua Tendo a chance De ficar vivo É o lágrimas De negação Do Dark Souls 3 Pra quem já jogou Tá ligado Qual é que é Então Eu vou pra Majula Daqui Essa parte Tá tudo explorado Peguei tudo Que tinha pra pegar Minuciosamente E eu quero Upar essa besta Repetente do santuário Que já veio Rapidinho pra mim Pena que eu fiquei Muito pesado Mas eu posso Colocar outra armadura Aí pra compensar Pode ser Armadura negra Luvas negras E a parte da Pode ser os sapatos De Kale Ah, ficou horrível Isso aí Peraí Bota de bruxo Nenhuma calça Vai combinar Com isso Botas negras Ficou ridículo Mas Tamo aí Isso é o que importa Preciso do que Pra upar Essa besta Deve ser De 30 cintilantes Tomara que seja Se for Eu acho que eu tenho Todas já Cadê a besta Cadê a besta Ah não É o É o normal Upgrade path É normal Titanitas normais Tem que ver quantos Que eu preciso comprar Cinco dessa Pra juntar seis De cada um E preciso de seis Dessa Então Vou ter que estourar Almas Alma de grande herói 20 mil Alma de herói 10 mil Já tá perfeito Só mais um desse Seis de cada um E uma placa de titanita Reforçar a arma E A minha besta Tá pronta Perfeito Eu vou ver se tem como imbuir Tem como imbuir Vamos tirar essa dúvida Agora Se tiver como colocar Pedra de escuridão noturna Vai ficar perfeito Ah relembrando Que tem uns baús De metal Na lava Na parte Pega fogo Lá na masmorra de ferro Tá pra pegar ainda Eu vou pegar pessoal Não se preocupem Não sei se é no próximo episódio Já Acho que vai ser na Na transição Dessa DLC Com a próxima Que eu vou fazer isso Besta repetente Do santuário Se eu colocar A pedra de escuridão noturna Não vai mudar em nada Ou Não vai colocar Um dano de Dark Nela Então não vale a pena Pelo menos pelo que eu tô vendo Aqui Não vai melhorar A escala E não vai colocar O dark Também Não vale a pena Não Se eu deixar bruta Vai diminuir a escala Com dark É Não vale a pena Colocar nada Nela Pelo que parece Vamos assim mesmo Então Vou fazer um teste Nossa Errou feio Mas tá errando o cachorro Tá mirando tudo errado Testar nesse outro Testar na muminha Olha que suga Ótimo Bom Depois eu faço Outros testes Da besta repetente De lo santuario Bom Então é isso pessoal Eu vou terminar Esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham Realmente gostado Se gostou Não esquece de apoiar o canal Dê um joinha Dê um favorito Deixa um comentário bonito Se inscreva no canal Se ainda não tá inscrito Guguinha Maroto Praeiro Ficando por aqui Indo embora Até a próxima Vamos continuar lá Na DLC Na próxima Abraço E Tchau 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 Tchau